As manifestações contra o reajuste da tarifa do transporte público em São Paulo na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para falar sobre a causa que defende, entrevisto Luiz Itavares, militante do movimento Passe Livre, estudante de relações públicas. Obrigada Luiz por estar conosco, já vi que vocês agendaram uma nova manifestação para amanhã às 5 da tarde lá no Parque Dom Pedro. Eu quero começar sobre uma avaliação que vocês fazem, será amanhã a 5ª manifestação desse ano. Como vocês avaliam? Há um avanço na causa que vocês defendem, naquilo que vocês pretendem? Ou como havia menos gente ontem, pode já começar a ter uma fadiga e haver um esvaziamento? Bom, a gente avalia os atos contra o aumento da tarifa de forma positiva, principalmente pós-juízo de 2013, quando o transporte começou a entrar muito em pauta na vida das pessoas, começou a se falar mais do transporte, e no sentido principalmente da tarifa zero no transporte, que em essência é a pauta do movimento Passe Livre. Então, os atos contra a tarifa da região central que o MPR está puxando, a gente vê esses protestos como uma forma de disputa de poder no centro, como forma de mostrar a mobilização popular e, enfim, a indignação das pessoas, o incômodo das pessoas em relação ao aumento da tarifa. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre tenta pautar a questão da polícia nos atos. Na penúltima terça-feira, quando a gente fez a concentração na Praça do Ciclista, a polícia tentou impor um trajeto para o movimento, a gente se recusou a fazer esse trajeto e a gente não conseguiu nem sair com o ato. Naquele dia, vocês não haviam apresentado o trajeto? Na verdade, a apresentação do trajeto, com antecipação, não é uma prática do movimento Passe Livre. Mas é uma exigência legal? Então, na verdade, não. Na verdade, foi uma coisa que foi posta pelo secretário de Segurança Pública, mas que, na verdade, o movimento Passe Livre sempre se dispõe a destacar o militante em toda a concentração do ato para poder fazer essa negociação do trajeto com a polícia. Então, na verdade, o movimento Passe Livre sempre tem essa abertura de diálogo, a gente sempre está disposto a dialogar uma possível negociação de alguma rua, mas não é cabível que a polícia queira pautar o trajeto do ato, que é político, e assim como o ato, o trajeto escolhido é político. Então, não cabe a polícia militar querer escolher um trajeto para as pessoas andarem. Mas eles querem escolher o trajeto, eu não digo naquele dia, na terça-feira, depois que aconteceu o que aconteceu, aí a Segurança Pública deu uma justificativa que ao solicitar a manifestantes, não apenas o Passe Livre, a todas as manifestações que apresentem o trajeto com alguma antecedência, que seria, isso é o que disse a Segurança Pública, para uma organização das forças da PM para a garantia da segurança dos manifestantes e da população. Para vocês, isso faz sentido? Olha, desde junho de 2013, que foram os grandes atos contra o aumento da tarifa, o MPL não divulgou os trajetos com grande antecedência antes do ato. Então, a gente sempre divulga o ato na concentração, isso em base de uma hora antes do ato de fato sair. Então, na verdade, a gente sempre pauta que o dever da polícia é garantir que o ato aconteça, e não o contrário, como vem acontecendo. Então, a justificativa da Secretaria de Segurança Pública, na verdade, não só essa declaração, mas tantas outras que a gente tem visto na semana, vem também de uma forma de tentar criminalizar os movimentos sociais. Isso desde junho de 2013, na verdade, né? Mas a ação da polícia, vocês criticaram bastante outros militantes do movimento Passe Livre, a ação da polícia, entendendo que houve excesso, que houve abuso, que houve truculência. Aí eu faço uma pergunta sobre aquela presença dos chamados black blocks nas manifestações do movimento Passe Livre. Aí houve quebradeira, destruição de bens particulares e públicos. Como vocês que criticaram a polícia entendem que a polícia deve agir diante da ação desses black blocks? O movimento Passe Livre, ele sempre defende de que a gente sempre vai, vai, não vai inibir a participação das pessoas que são contra o aumento da tarifa. O movimento Passe Livre pauta o transporte, e não é por acaso, uma vez que o transporte, ele é uma pauta transversal, que está na vida de todas as pessoas que vivem na cidade. Então, toda vez que tem um aumento de tarifa, que o movimento chama atos, a gente sempre quer a participação do maior número de pessoas. Então, a gente sempre diz que qualquer pessoa que seja contra a tarifa, que seja contra o aumento e que queira ir lutar pela tarifa zero, essas pessoas, elas são, de certa forma, bem-vindas nos nossos atos. Não é papel do movimento Passe Livre criminalizar as pessoas ou, de certa forma, criar um perfil do manifestante bom ou ruim, ou que pode ou não comparecer aos atos. Os atos são abertos, de certa forma, pode ficar um pouco vulnerável, porque a gente sempre, todos os atos, na verdade, a gente identifica o que a gente chama de P2, que seria pessoas infiltradas, policiais infiltrados dentro dos atos, que, em geral, começam algum tipo de conflito, e aí, depois, dá margem para a polícia justificar o porquê da repressão. Então, na verdade... Quer dizer que vocês acham que são os policiais que estimulam os chamados black blocs, os que usam máscaras, e que as imagens mostraram, que destruíram esses bens públicos e particulares, ali tinha policial fazendo aquele papel? É isso? Todo ato a gente encontra... Vocês suspeitam ou têm certeza disso? Na verdade, a gente vê, ontem mesmo a gente... Você tem certeza? Ontem mesmo a gente, ontem que foi o quarto grande ato, que eu fui, na verdade, porque o ato se dividiu, eu fui para o palácio, ontem mesmo a gente viu uma pessoa circulando no ato, e no final do ato a pessoa entrou, estava com roupa normal, no final da manifestação, como essa pessoa entrou dentro de uma viatura e foi embora. Mas circulou ou estava entre aqueles que promoviam a violência e a quebradeira? Estava circulando, então, mas na verdade... Sim, mas isso é uma estratégia de polícia no mundo inteiro, né? Ter aquelas pessoas que ficam ali atuando também profissionalmente, né? Isso depende, a partir do momento que você só está circulando, a gente entende de um jeito. Agora, quando a gente vê que a pessoa está tentando ali, de alguma forma, criar um conflito para depois justificar a repressão, aí é outra. Então, quando a gente identifica essas pessoas, a gente tenta sempre ficar perto e, enfim, ter o cuidado, porque a ideia do Movimento Passe Livre é que a gente termine todos os atos, a gente nunca quer colocar a vida das pessoas em risco por conta da polícia. Então... Que as suas próprias vidas. Exatamente. Vocês estão lá, né? Não são as nossas, mas de todos que estão na rua, né? Então, mesmo a presença ostensiva da polícia nos atos, os famosos caveirões, né? Os israelenses da polícia andando em todos os atos, muitos policiais, a rota, enfim, a presença também ostensiva da polícia, ela causa um certo desconforto também. Bom, agora, vocês têm uma causa. Não aceitam o reajuste da passagem. O argumento de que o reajuste foi abaixo da inflação. Vocês debateram isso, faz sentido, no momento de crise, de dificuldade, de queda de arrecadação. Esse aumento que foi dado, vocês acham que não foi justo, foi excessivo? Como é que vocês analisaram o reajuste do poder público, tanto para o metrô e trens, como para os ônibus de São Paulo? A tarifa a gente já considera injusta, né? Porque o Movimento Passe Livre, ele pauta a tarifa zero no transporte coletivo. Vocês consideram injusta? Com certeza, ter tarifa é injusto. Então, o aumento, ele só reitera uma segregação socioespacial que a gente já tem hoje na cidade. Então, quando o Movimento Passe Livre fala sobre a tarifa zero, o Movimento Passe Livre, em sua essência, pauta a tarifa zero, a gente não está falando só da tarifa zero em si no transporte, mas a gente está falando de assegurar um direito à cidade das pessoas. A gente tem uma pesquisa do IPEA que diz que 37 milhões de pessoas não podem pagar pela tarifa, ou seja, são 37 milhões de pessoas que não circulam na cidade. Então, toda vez que a tarifa aumenta, esse número de pessoas excluídas só aumenta. Então, o Movimento Passe Livre, quando se propõe a discutir a tarifa zero, e quando se propõe a pautar a tarifa zero, a gente está se colocando aqui para a gente tentar viver a cidade que a gente constrói. Se houver por parte do Poder Público um recuo em relação à tarifa, qual é a estratégia de vocês? Vocês vão continuar com manifestações indefinidamente, ou tem um prazo para ter chamado a atenção para o que vocês protestam? Bom, o Movimento Passe Livre, na verdade, a gente disse que a gente só vai parar quando a gente, de fato, não tiver mais catracas na cidade. Mas, em relação ao aumento, a justificativa do aumento que foi abaixo da inflação, a gente sempre considera que o aumento de tarifa é uma opção política. Em que sentido? É uma opção política, por exemplo, você aumentar a tarifa abaixo da inflação. Então, se você conseguiu aumentar a tarifa abaixo da inflação, isso significa que você conseguiu optar por abaixar. Então, a crise que tanto se fala hoje, ela sempre vai onerar o trabalhador e a trabalhadora. Então, de novo, é sempre os mais pobres pagando por uma crise que não foram eles que começaram. Então, o aumento de tarifa, ele vem nesse sentido também, de tentar arrecadar dinheiro de alguma forma, mas, de novo, você coloca mais outras milhões de pessoas sem acesso à cidade, sem esse direito à cidade assegurado. Eu agradeço muito a sua entrevista, os seus esclarecimentos. Muito obrigada, Luiz. Obrigada. Uma boa noite. Obrigada.